Chegou a hora da gente ganhar essa eleição no segundo turno. O Boulos fez uma campanha espetacular. Agora chegou a hora de derrotar o Ricardo Nunes. Derrotar um governo inoperante. Um governo que agora tá aliado ao bolsonarismo. Colocou um vice, um cara que é da Rota. Na época da Rota dizia que tem dois tipos de pessoa. As que moram na periferia e as que moram nos jardins. E que tem que ser tratadas de forma diferente. Você pega um policial que trabalha nos jardins, a forma que ele vai lidar com a comunidade é totalmente diferente de um policial que trabalha na periferia. Nós precisamos de uma prefeitura democrática que faça com que a nossa cidade se desenvolva, que melhore a qualidade de vida de todos. Tanto daqueles que moram nas áreas centrais, mas principalmente daqueles que moram na periferia. Vamos juntos levar o Boulos à vitória. Não deixe de fazer profletagens, de divulgar o nome do Boulos, o número certo. E principalmente, coloque as propagandas do Boulos nas suas redes sociais. Vamos divulgar para todo mundo saber o que está acontecendo e levar o Boulos à vitória no dia 27 de outubro. Grande abraço. Vamos à luta.